Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Os adultos e também para as crianças Chega na minha e balança Joga o ombro em dança Chega na minha e balança Joga o ombro em dança O Bobô e o Alexandre É os caras do momento Oi, novinha Eu vou deixar tua bochecha ardendo Eu vou deixar tua bochecha ardendo Mas se você reclamar Vai ser sem querer, querendo Vai ser sem querer, querendo Você vai sentar até deixar Eu vou deixar tua bochecha ardendo Eu vou deixar tua bochecha ardendo O brinquedo tá cantando Escuta o que eu tô dizendo Mas se você reclamar Vai ser sem querer, querendo Oi, vai ser sem querer, querendo Oi, vai danada, vai garoto Então dança, dança, dança Eu vou ficar só te querendo Oi, novinha Eu vou deixar tua bochecha ardendo Eu vou deixar tua bochecha ardendo Mas se você reclamar Vai ser sem querer, querendo Vai ser sem querer Você vai dançar Eu vou ficar só te querendo Eu vou deixar tua bochecha ardendo Eu vou deixar tua bochecha ardendo O brinquedo tá cantando Escuta o que eu tô dizendo Mas se você reclamar Vai ser sem querer, querendo Segura, gente Brinquedo Aí Falei pro bobo aqui agora Tá ligado? Tu veio da outra vez O bagulho já tava no final Né, mano? Então Os caras ligaram e falaram aí Dá uma moral aí pro brinquedo Mas tá ligado? Que a correria Principalmente da molecada, mano É um sonho E nós não tá aqui pra destruir O sonho de ninguém Muito pelo contrário Ajudar A realizar Os sonhos de quem merece Principalmente da menorzada Da comunidade Bate palma aí Quem concorda, tá ligado? Então a música chegou aqui em São Gonçalo Tá ligado? Do jeito como? Pelos bairros de comunidade E a roda de funk Tá aí pra somar E pra mostrar pra geral Tá ligado? Que quem tem o seu sonho Tem que correr atrás Canta só o refrão Dessa daí Pega na minha imbalança E deixa o resto com eles Pode deixar, pô Aqui na roda de funk Vou te ensinar a nova dança Pega na minha imbalança Pega na minha imbalança Só porque eu sou novinho Tá pensando que eu sou criança Pega na minha imbalança Pega na minha imbalança Pega na minha imbalança Já que tu não quer dançar Então observa a dança Pega na minha imbalança Pega na minha imbalança Joga o homem Segura, DJ Essa daqui é nova, hein Gosto de mina novinha Porque tem cheiro de talco Tchaka 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 Gosto de ch... O que tem cheiro de talco Eu sou novinho, mas não sou de bobeira Eu sou novinho, mas não sou de bobeira Antes de eu comer Eu sou novinho, mas não sou de bobeira Eu sou novinho, mas não sou de bobeira Antes de eu Eu tocava, eu tocava, eu tocava Antes de eu Gosto de mina novinha porque tem cheiro de talco Eu sou novinho, mas não sou de bobeira Eu sou novinho, mas não sou de bobeira Antes de comer Eu tocava com a mão esquerda Eu tocava com a mão direita Hoje eu sou profissional na arte de Eu tocava com a mão esquerda Eu tocava com a mão direita Hoje eu sou profissional Vou te dar um papo reto Só vocês que me conduzem Quem gostou da minha palinha Bate palma pra Jesus Aí só um pedido rapidinho Solta a batida não Deixa vocês dois ali Canta essa música aí, deixa eles dois só no ombri que eu quero ver um bagulho aí Vai O MC Brinquedo vai te ensinar nova dança Pega na minha balança, joga o ombri e dança Pega na minha balança, joga o ombri e dança Só porque eu sou novinho tá pensando que eu sou criança Pega na minha balança, joga o ombri e dança Pega na minha balança, joga o ombri e dança Pega na minha balança, joga o ombri e dança Já que tu não quer dançar, então observa a dança Quem acha que isso aí vai ser sucesso no Brasil inteiro, bate palma aí, pô Ô, tá maluco? Ó, nosso tempo não é o tempo de Deus Imagine só se o vídeo da outra semana saísse Eu tenho certeza que esse, né, Bobo? Muito melhor, tá ligado Muito melhor do que o outro, valeu Bate palma pro brinquedo aí, rapaziada Vamos junto, moleque Alô, Raul, alô, Gustavinho Alô, Raul, alô, Gustavinho Atividade dobrada Filma isso, Peixinho, filma isso, Peixinho Seu Raul Seu Gustavinho, DJ E seu Raul Ô, Isaac Ô, Isaac Ô, Isaac nessa porra que tem fé Ô, Isaac E seu Raul E seu Raul E seu Raul Deu Em Obrigado.